Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado a você que tem assistido o nosso conteúdo. Aqui quem fala é o Silvinho do canal Silvira CX. E trago pra você hoje mais um vídeo aí, tutorial, te ensinando como adicionar moderador no seu canal, tá bom? Lembrando que se não for inscrito, já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo aí, pra tá fortalecendo, ok? E hoje de uma forma bem fácil e rápida, você vai aprender como adicionar moderadores aí no seu canal do YouTube. O moderador, pra quem não sabe, é muito usado aí nas lives, né? De repente tem algum comentário impróprio, algum comentário indesejável que pode até correr risco de fazer com que você venha perder a monetização do canal, tá bom? Então, bora pro vídeo, ver o passo a passo. Bom pessoal, logo após carregar aqui essa página do YouTube, você vai clicar aí no seu avatar, no canto superior direito. Você tem duas opções, né? Você pode vir aqui em seu canal e também no YouTube Studio, né? Que já vai direto. No seu canal, você vai clicar aqui. Vai abrir essa opção pra você personalizar o canal, gerenciar vídeos, né? E você vai clicar aí em gerenciar vídeos. Em seguida, vai abrir essa página aqui pra você, né? Com todos os vídeos aí do seu canal. E aqui, né? No lado esquerdo, lá embaixo, na engrenagem de configurações, você vai dar um clique. Em seguida, vai abrir essa aba pra você, né? Com algumas opções. Geral, canal, padrões de envio, permissões e comunidade. E aí, você vai clicar em comunidade. Em seguida, vai abrir aqui, ó, filtros automatizados e padrões, né? Então, você permanece na opção filtros automatizados. E essa primeira opção aqui, ó, você vai adicionar um moderador, né? E aí, você pode digitar o nome do canal ou colar o link aí do canal, né? Que vai ser utilizado aí como moderador. Aí, eu cliquei aqui, ó, já apareceu, né? O nome do canal. Você clica em cima do ícone. Em seguida, você já pode salvar, pessoal. Lembrando também, que se você quiser adicionar outro moderador, você pode adicionar, tá bom? E essa opção, pessoal, de moderadores, é muito bom pro canal, porque ajuda bastante aí, na hora que estivermos fazendo as nossas lives, né? Por algum comentário aí, indesejável, né? Algum comentário que pode prejudicar o seu canal, né? Perdendo aí a monetização. O moderador já vai te ajudar a estar removendo, Alguma mensagem própria, inadequada aí para o canal, tá bom? Então, lembrando que logo após ter feito isso, você vai clicar aqui em salvar. Pronto, pessoal, já foi adicionado. Configurações salvas. Depois, você vai receber um e-mail, né? A pessoa, no caso aí, que foi adicionada como moderador, vai receber um e-mail, Explicando pra ela, né? Que ela vai ser moderador e tal, qual a função dela. Então, o vídeo de hoje é basicamente esse. Se você tiver gostado, já peço que você venha se inscrever em nosso canal, Ativar as notificações e deixar aquele like aí, Pro YouTube entender que você tá gostando do nosso conteúdo, tá bom? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus